Continuação do vlog de domingo Viemos comer aqui, ó, sukiá Eu sei que tem em São Paulo essa rede aqui Não tem nada demais Só que eu queria mostrar a velocidade que os caras trazem a comida aqui pra você Outro dia a gente calculou, deu 45 segundos, né? É, é Depois do pedido Fechou o pedido, 45 segundos depois O prato estava à mesa É, tudo depende, né? É, tudo depende É, vamos ver o que acontece hoje Rapaz, não tem muito segredo Eu vou repetir aqui o negócio que a gente sempre pede O mais barato aqui, que é o... a tigela de arroz com carne em cima, aquela carne meio desfiada, não é bem desfiada, é uma carne fatiadinha Aqui, o quanto que tá aí? É, o... o chame? Olá pessoal, aqui quem fala é o Léo, beleza? Eu tô só passando aqui pra avisar que é o seguinte, esse vídeo eu já postei uma vez, eu tirei e tô recolocando ele já editado de novo, porque eu recebi um alerta de direitos autorais. Então essa parte que o vídeo aqui eu tirei totalmente o som dele, é porque tá tocando na rádio do restaurante uma música que eu não poderia estar colocando no meu vídeo. Então pra não ficar um silêncio só, eu resolvi aqui só falar pra vocês que eu estou refazendo essa parte aqui do vídeo, ok? E só pra uma curiosidade, a tigela pequena do Gildon aqui no Japão custa R$290,00 o mínimo, tá? Seria mais ou menos R$2,90. E o normal seria R$3,50, R$3,50, mais ou menos R$350,00, beleza? Então segue aí o vídeo, pode ver que o contador eu não parei a edição na parte do contador, tá? Só tirei o som por esse problema mesmo que eu tive, tá? Em dois trechos do vídeo, então eu tive que reeditar ele todo. Então segue aí até o fim com uma musiquinha agora que eu vou colocar. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal Esse trecho aqui eu também tive que tirar por causa do som também que estava continuando na rádio. E eu só estou falando aí que demorou, tá? 1 minuto e 43 porque a gente pediu esse combinado que vem a sopa, né? O misoshiro e uma saladinha, tá? Na verdade, aquela vez que deu 45 segundos é porque eu pedi só tigela mesmo, entendeu? Então ali eu estou falando que eu fiquei decepcionado porque demorou 1 em 43, tá? E aproveitando para mostrar também o prato que a patroa pediu, que é muito bom, que eu não sei se tem no Brasil, que é o famoso gildon de 4 tipos de queijo, tá? E a saladinha e a sopa dela. Eu não sei se é porque lá aqui no Sukiá a comida chega tão rápido que a gente acaba comendo rápido também. Não ficamos nem 20 minutos dentro do restaurante. É pior. Né? Ó, meio de 40 agora, 23 a gente estava cronometrando. Então, teoricamente, 18 minutos no restaurante. A conta saiu 10, 11 dólares com tudo aquilo lá que a gente comeu. Mais barato que o Mac e mais saudável. Pessoal, eu não me conformei que levou mais de um minuto lá aquele dia do Sukiá. Eu queria só mandar uns abraços aqui. Já estou devendo faz algum tempo. Então é rapidinho, tá? Para algumas pessoas aqui, ó. Gilson Pereira e Pamiris Inoue. Everton Fernandes, Vitor Monteiro do Rio de Janeiro, Michael Borges e Vinícius Tamashiro. Robson Goto-san, pediu para mandar um abraço para o irmão dele. Robert Marinho e o pessoal da empresa Zeta, lá de Belém do Pará. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Então aí, hoje eu resolvi ir lá de novo no Sukiá. E eu vou pedir só o negócio. Eu não vou pedir aquele que vem a salada, vem a sopa não. Eu só vou pedir o famoso Gildon deles, ó. Vamos ver quantos segundos leva, tá? O Léo quer tirar essa prova aí. Vamos lá. Bom, eu cheguei aqui. Aí vai ser o mesmo esquema daquele dia, tá? Hoje, como eu estou sozinho, eu não vou falar nada lá dentro, beleza? Quando eu estou com a patroa, dá para conversar um pouquinho, porque a pessoa não vai saber que eu estou filmando. Então vai ser o seguinte. Eu vou fazer igual aquele dia. Eu vou deixar lá o contador. Assim que eu terminar o pedido, eu vou apertar o cronômetro, beleza? Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Deu um minuto e treze. É que eu pedi o de quimuth, sabe? Quimuth é aquela conservinha de acelga meio ardida que vem em cima. Eu não sei. É que eu fiz errado. É que eu fiquei com vontade de comer aquela. Na verdade, eu ia pedir só o Gildon, que era o arroz com aquela carne em cima. Que eu acho que eles trazem mais rápido ainda. Mas, pô, um minuto e treze, meu. Não é nem tempo de você fechar o cardápio direito. Beleza? Valeu. Valeu. E aí O que é isso?